Então, uma alegria no coração da gente fazer esse tipo de vídeo de tenhas de inverno, porque eu já sei que o inverno tá próximo e assim, eu amo o inverno. Oi gente, tudo bem? Olha quem apareceu aqui com a mesma cara, com a mesma roupa de um vídeo anterior. Pois hoje a gente vai falar das tendências de sapatos pro inverno, pro outono e inverno de 2018. Vamos falar aí quais são os calçados que vão fazer a cabeça, que já estão fazendo a cabeça da mulherada agora pra essa temporada mais elegante e mais gostosa do ano que vocês sabem. E eu sou fã de inverno, né? Então, assim, não teria como eu não fazer esse vídeo pra vocês, porque eu realmente amo essa época do ano. Sem rolação, sem blá blá blá, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e me acompanha lá no meu Instagram e no blog, vai ficar tudo anotado aqui na minha caixa de descrição. Já acesse aqui e vê tudo aqui, porque tem muita informação necessária aqui pra vocês na caixa de descrição. Então, confere aqui, não deixe de conferir. Vamos pro vídeo, porque esse vídeo tá sempre babado, amiga. Algumas das peças, alguns dos sapatos que eu vou citar aqui pra você, talvez você já tenha, porque já vem fazendo um certo sucesso aí em algumas temporadas pra cá. Talvez você queira adquirir agora, ainda tem tempo, porque a gente vai continuar vendo por um bom tempo com essas tendências também, que eu vou citar aqui, algumas delas, tá? Claro, assim, se você quiser investir, é um super investimento, uma super aposta, vale super. O primeiro calçado é o flat mule, é o mule, gente. Ou a mule, eu acho que é a mule, né? Já tem umas duas temporadas que esse sapato vem, assim, se firmando com força total. E é um sapato realmente muito estiloso e muito confortável. No inverno, a gente vai ver muito desse sapato, realmente por ser um sapato estiloso e confortável. Existem várias combinações, várias estampas em vários materiais. E dá pra você adequar aí o mule ao teu estilo, ao estilo de roupa que você gosta de usar. Além de ser uma peça, como eu disse, estilosa e confortável, é uma peça muito fácil de você encontrar. Porque já tem se firmado algumas estações, então várias lojas brasileiras, várias marcas de calçados brasileiros, já investiram na produção desse sapato. Então, assim, é muito difícil você não encontrar um mule pra vender, gente. E se vocês tiverem a oportunidade de gostarem desse estilo de sapato mais fashionista, vale super a pena apostar, porque vocês podem usar com qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de roupa mesmo. E deixa produções mais simples, super elegantes e fashionistas. Então, super aposta no mule, porque é uma mega aposta pro santo de 2018 no inverno. Um outro sapato que é assim, tem sido meu queridinho e eu acho muito estiloso e que vai ficar com força total agora no inverno, são as famosas slink bags. O que são as slink bags? Vocês já devem ter visto com toda certeza lá no Instagram, se vocês são ligadas no mundo da moda. São aqueles calçados que eles prendem ali atrás no seu calcanhar. Vocês vão ver muito bem os modelos aí, vocês vão conseguir associar o nome à pessoa. As slink bags, com salto ou sem salto, aí vai do teu critério também. Tem aquelas flats que são super lindas, que vocês sabem, são muito mais no meu estilo do que aquelas com salto alto, já que eu não uso saltos muito altos. Mas dá pra vocês também usarem com saltos altos, se vocês gostarem da proposta. Tem os saltos em bloco, que deixam a produção bem mais confortável e também estilosa. Os saltos finos, que são elegantérrimos. E as flats também, que tem uma certa elegância, assim, que eu sou apaixonada por este modelo flat. Existem várias cores, vários materiais também, que vocês podem encontrar a peça. Mas se você quiser apostar no vermelho, amiga, é sucesso total. Tem feito muito sucesso e vai ser uma das cores do inverno vermelho. Então dá pra você fazer produções, assim, super elegantes e super confortáveis com esse sapato queridinho das fashionistas. Agora vamos falar do sapato queridinho do momento, assim, que eu tenho visto muita fashionista usando lá fora, que são as sock boots, ou então as skinny boots, que não são nada mais, nada menos do que aquelas botas que parecem uma meia. Elas vêm um pouco acima ali no seu calcanhar, na sua canela, e elas grudam como se fosse realmente uma meia. Só tem que ter um pouco de atenção, porque se eu tenho a perna grossa, assim, como eu, ou se você tem algum probleminha e que não pode usar uma peça muito apertada, esse realmente é um tipo de bota, assim, que você precisa ter um certo cuidado nesse ponto. Mas são botas muito estilosas. Se você tá usando um look todo simples, básico, e coloca uma bota dessa, não precisa de mais nada. É uma bota super fashion, divide muitas opiniões, porque muitas pessoas gostam, outras pessoas já não gostam. Eu, particularmente, acho uma peça linda e estilosa. Dá pra vocês comporem com vários tipos de estilo, vários tipos de look. É realmente uma peça, assim, muito fashion, e que dá bastante diferença e chama bastante atenção no look. Botas em lurex também vão fazer muito a cabeça da mulherada agora no inverno. Seja no lurex preto ou no prato. Se você tem oportunidade de investir, se você gosta, invista, porque é um super sucesso. É uma super febre e é muito estiloso também. O lurex, ele tem esse ar mais sofisticado, esse ar de uma produção mais elaborada. Então, às vezes, você nem precisa fazer muito no seu look. Deixa um look mais básico, calça, não bote, não é essa, assim, que ficou perfeito. A última tendência que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, lembrando que se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu faço a segunda parte pra vocês. Mas são as botas franzidas. Quem ainda não viu as botas franzidas, hein? Sabe aquelas botas bem enrugadinhas que parece que tu enrugou de propósito a bota? Então, elas têm voltado com tudo lá na gringa. E vai ser muito usado aqui no Brasil também agora no inverno. Não é um tipo de bota que combina muito com o meu estilo, não. Mas realmente, gente, tem bombado, sabe? Tem aparecido muito nas redes sociais, nas fashionistas. Então, se é o teu estilo, se te agrada, amiga, você vai lá e usa e arrasa. Lembrando pra vocês que existem muitas outras tendências que vão fazer a cabeça da mulherada agora, né? Nessa temporada. Eu citei algumas das minhas favoritas aqui, das que eu mais tenho visto. Deixa aqui pra mim nos comentários qual que é a tendência que tu mais gostou, que tu viu agora e tapados nesse inverno. Comenta aqui pra mim que eu vou ficar, assim, muito feliz em ler o teu comentário e te respondo também desse sim maravilhoso. E é esse o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!